Uma pessoa como eu não pode doar sangue. Eu criei coragem, digo, vou doar. Perguntei meus amigos como é que era e tal, fui. Antes fiz todos os procedimentos que tinha que fazer e tal, tal, tal. Lá no lugar que fica, botei o bracinho, o cara chegou com a liga, que amarra uma liga antes. Não, calma que isso não dói nada. Digo, tudo bem, pegou a liga, pegou no meu braço, arrochou. Eu digo, pronto, o que era pra doer na agulha, o seu já doeu já aqui na liga. Já tá bom. O sangue foi, quando o sangue vai sair no caninho que eu fui acompanhando, eu já fui, meu Deus. Tchau, mande notícias do mundo de lá. Ok, o cara vai passando o tempo, vai olhando aqui pra parede, e aí vai ficando assim mais engrujado, né? Como diz no Nordeste, encorujado. Fui assim, encorujando, aí fui dando aquela moleza, fui amolecendo. Normal, que o efeito em cada um é diferente. Tem gente tem mais sangue, tem gente tem menos sangue, tem gente tem mais coragem. Aí eu já fui amolecendo, já fui, já, moderando. Aonde? Jesus é o jardineiro, as árvores somos nós. Água mole, pedra dura, tanto baixo, acaba o sangue. Em casa de sangue, ferreiro, é de veia. E quando terminou a doação, o homem veio tirar a amarra aqui. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, desamarra esse negócio devagar, que dependendo da velocidade que você desamarra isso aqui, eu atuquei rapididade de doação de sangue, sou eu. Quando o homem desatorra tava assim, a mulher chegou e falou assim, olha, doou sangue, e aí, como é que tá? Foi bom? Eu como sou medroso, traumatizado, eu fiquei meio assim, assustado com aquele negócio. Eu olhava pra bolsa de sangue, cara, são 500ml. Eu olhava pra bolsa de sangue e falava, moço, pelo amor de Deus, tem como se vai me dar de novo? Por favor, me dê só um canudo aí, eu enfio na bolsa de sangue e vou bebendo bem em casa. Aí depois tem o lanche, né? Depois da doação de sangue, tem o lanche. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, meus amigos, nós somos brasileiros e os brasileiros... O que é que nós não faz pelo lanche? A gente vai pra escola só pelo lanche, a gente almoça, a gente dorme pra acordar na hora do lanche, a gente doa sangue pelo lanche, de conduzir, tá com corte de gato, o lanche era um café e creme crack. Moço, tem como se eu furar minha bolsa de sangue, ficar só um pingar um pouquinho de sangue em cima do creme crack, eu faço sanduíche de creme crack com sangue. Você que tem medo de sangue, você que não gosta de sangue, porque tem gente que não gosta de sangue, tem gente que gosta do seu sangue e não gosta dos outros. Aí não, meu, tudo bem, eu me corto, eu vejo meu sangue, agora quando eu vejo sangue dos outros, meu Deus, eu fiquei querendo morrer. Sim, o que diabo é o sangue dos outros? É o que? Azul? É o que? É o que? O que? O que? É o que? É o que? É.